Fala galera, fala galera! Galerinha, quem acompanha o canal sabe que aqui tinha um baia rubi, o baia rubi que já produziu, as primeiras flores ela deu no vaso ainda, na florô ainda estava no vaso ainda, o que acontece? Aqui era o único pedaço que eu tinha de espaço para plantar no chão, o baia rubi aqui, aí o baia rubi ia crescer muito, ia me dar trabalho mais tarde para tirá-la daqui, como já estava produzindo pequena, resolvi retorná-la para o vaso, eu não lembrei de filmar quando ela estava aqui pessoal, lembrei de agora, é por isso que eu tirei ela, que eu fui lembrar de fazer o vídeo para vocês, aí tá, tirei ela daqui, e vamos para lá. Então vamos lá. Meio longe né de ela tá? Aqui pessoal, ela vai retornar para esse vaso, os vasos eu só faço um furo só, agora o pessoal que segue o meu canal sabe que eu gosto de vaso com furo só, para controlar a vazão, e o furo é na lateral, porque furo no fundo, essa raiz de espaço quando você vê já está no chão, já arrebentou o vaso todo, aqui não, ela tá aqui, tem esse torrão, vou só dar uma limpada aqui no torrão, e olha lá, acho que não vai segurar não. Cadê, 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 cadê? Aqui. Ah, celular abençoado, se tivesse o foco ali, aqui é, botão. Percebi agora só esse botão, já olhei ela aqui já, tá bem bonita ela, olha pessoal. Tá bonita, bonita, bonita. Vou retornar para o vaso, fiz uma poda aqui, podei aqui, podei aqui, podei. Fiz uma poda. Ela está bonita, ó. Bem verde, verde, verde. Espero que ela permaneça assim no vaso. Olha quantas raízes aqui. Torrão saiu inteiro, inteiro. Torrão ainda é antigo, torrão que estava no vaso ainda. Então não teve aquela raiz pivotante. Então vai para o vaso. Olha aí, galerinha. Colocar aqui ela no lugar aqui de 100% sombra. Passa aí uns 15 dias aí na sombra aí. Sendo aguada todo dia. Beleza? Mais na frente aí, vamos... Vamos aí dar uma atualizada aí na... Como é que ela reagiu. Essa aqui, ó. Tirei do chão. Precisa até brotar já, que é um pé de lima. Reagiu bem, ó. Está na sombra. Só que eu ainda não vou tirar da sombra aqui. Ela está com uma semana aqui na sombra. Esse broto já saiu depois que eu coloquei ela aqui. Está aqui. Abaia Rubi. Olha aí. Olha o galho aí. Para quem quer fazer um estaquia, hein? Pensou? Mas está aí. Procurar só um lugar agora para colocar na sombra. Beleza, galera? Compartilhe aí. Dá um like aí. Se inscreva no canal aí. Tamo junto. Qualquer coisinha, pode perguntar. Qualquer sugestão, dúvida aí. Tamo junto. Beleza?